O aeroporto de São Gonçalo é o nosso, podemos assim dizer, o grande momento que temos para viabilizar cada vez mais tanto o turismo como as oportunidades que virão por ser um aeroporto de carga para o Rio Grande do Norte. O aeroporto consolida a ZPA de Macaíba. O aeroporto realmente vai dar uma dimensão maior ao nosso estado. É a grande oportunidade que temos e nós não podemos perder esse voo do futuro. Então estamos aqui para discutir exatamente quais são as ações complementares que vão dar viabilidade ao funcionamento do aeroporto. Como a questão dos acessos, da estrutura necessária de saneamento de energia, de água, a ligação com a ZPA, as oportunidades que vão surgir. Então acho que é fundamental que estejamos unidos, porque essa é uma ação que só tem um vencedor, o povo do Rio Grande do Norte. Então temos que estar aqui unidos, poder público, empresários, imprensa, todos que participam desse processo e de uma maneira geral a população que nós representamos e de quem recebemos a missão de conduzir todo esse processo.